Minha saudação fraterna, amiga, a todos, cada um de vocês, as bênçãos e graças de Deus para sua família. Um ano 2021, no poder e na graça de Jesus, que encontrem essa serenidade interior, essa paz no coração. Ao longo deste ano, desejamos todo o bem, toda a graça e essa presença carinhosa e amorosa de Jesus na sua vida, na vida de sua família. E nós nos voltamos para esse Deus que é misericórdia e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença. Pai, Paisinho do Céu, como dizia Jesus, enviai-nos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Por isso dizemos, com confiança, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do céu um raio da Vossa luz, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família. Com esse seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós dizemos, Mãe querida, Mãe de Deus, hoje celebramos a Mãe de Deus. Por quê? Não para simplesmente exaltar Maria, mas porque cremos que Jesus, seu Filho, é Deus. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós rezamos e dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher no mundo nascida semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe do Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Esposa do Espírito Santo, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso dileto, Santíssimo Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, nós contemplamos a cruz e com ele dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração de Jesus ao dizer, Meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus. Meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Senhor Jesus, derramai sobre nós sempre a vossa bênção. protegei-nos, guardai-nos e que o ano 2021 seja um ano abençoado, Jesus. Sob a vossa proteção, acompanhado pela assistência divina. Por essa vossa mão misericordiosa, meu Deus e Senhor. Por isso pedimos, abençoai cada um de nós, nossa família e os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de luz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, ao longo deste ano. Um ano 2021 abençoado. Um ano 2001 na graça do Senhor. Um dia também, agraciado por Deus. É o que pedimos a Jesus. Por isso, um bom dia, uma boa tarde, que Deus abençoe, paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.